Foi assim, cheia de empolgação, que a Fiel Bicolor foi chegando para o desembarque do time. O acesso à Série B foi comemorado como se fosse um título. Este torcedor relembrou o primeiro gol contra o Macaé. Antes da chegada do Papão, o aeroporto já estava pequeno para suportar tanta felicidade. E toda essa festa é só porque o Paixão não conseguiu o acesso para a Série B. Imagino que essa galera que a parte fazesse o Papão conquistar o título. Vai invadir o carro, o Mangueirão, vai invadir! O Mangueirão, vai! Pelo vidro da sala de desembarque, dava para ver todo mundo espremido do lado de fora. E no meio da multidão, lá estava Vitória, filha de Wanderson, que chorou de saudades do pai. É a primeira vez que eu venho ver ele lá no porto. E eu estou muito feliz com isso. E eu quero ver meu pai, eu quero ver ele chegando e abraçar ele. É, só que alguns minutos depois o Papão chegou. E aí a Vitória não desgrudou mais do pai. Ela estava chorando aqui, desesperada, com saudade do pai. É verdade, né? Eu acho que o carinho, o amor que ela tem por mim, ela fica um tolone, ela se desfalta, ela chora. É junto com o meu filho também. Agora eu vou comemorar junto com ela, porque foi muito difícil esse acesso. Os heróis do acesso foram recebidos com muita festa. E um deles, o técnico Lecheva, sentiu o gostinho de subir como jogador e treinador. Um feito inédito na história do Paysandu. As funções são bem diferentes, na verdade. Mas alegria mesmo, satisfação enorme em poder estar trazendo de volta o orgulho de ser paraense também. Não só a torcida do Paysandu, mas acho que hoje todos estão orgulhosos em ser paraense. Na saída do aeroporto, os jogadores encontraram um verdadeiro mar azul e branco, capaz de mexer com qualquer um. Que torcida é essa? De coisa melhor do mundo, você ver uma torcida dessa apaixonada e você jogar com amor. E dar a alegria que a torcida merece. Para encerrar a festa do acesso, um desfile em trio elétrico pelas ruas da cidade. Bom, o mês de dezembro ainda não chegou. Mas os bicolores já ganharam um presentão de Natal antecipado.